E essa aqui é couve sul-africana? Sim, é espregos. Essa é couve felta. Mas é guisada. Esse dá para guisada? Sim, eu gosto do que está fazendo. Por que a gente gosta de suas. A couve, a cebola, o coentro... Meu banheiro é de surpresa! Tudo vai acabar? Não! Bom dia! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje vai ser muito interessante. Vamos entrar aqui para o Farjardo. É um mercado tradicional. Um mercado a ser aberto. Vamos lá fazer lá acontecer. No sentido de vamos pegar. Vamos só comprar vegetais hoje. Eu vou fazer uma compra de mais ou menos 1.000 mil reais só de vegetais. A ideia com isso é que conseguimos o máximo de desconto possível para simbolizar o Black Friday. Então vocês vão ver como é que vai ser lá o contacto com as mamanas, a conversa e tudo mais. Eu já estou aqui preparado. Ok? Só vou passar do M-Pesa para levantar o valor. E observem aqui. Até estou a levar as cestas, né? Aquelas da Woolworths. Tipo, isso é uma loja chique aqui em Moçambique, né? Então nós compramos lá. Eu estou a levar para evitar comprar plástico. Mas eu duvido que vai ser suficiente. Como são vegetais, se calhar terei que comprar uma sacola de plástico e maior ainda. Mas fiquem aí para ver essa curiosidade. Eu já estou a caminho de lá. E desejem boa sorte. Acompanhem aí o vídeo. Eu sei que vocês vão gostar. Já vai deixando seu like e se inscreve aqui no canal. Let's go! Eu já estou aqui no Fajardo. Vamos começar. Aqui vocês não têm tomate 100kg ou coisas, hein? 100kg. Aonde? O que é a Derefin? A gente matou aqui. E sabe o que você põe lá? Quanto? Vou perguntar a ele. Vem de tudo. Aqui? Essa senhora. Vem aquela manha. E couve? Tu tens aqui? Não queres comprar nada. Pode só comprar aquela grande. Não, não. Isso é com a cana que você vai fazer? Sim. Ok. Deixa ela perguntar a senhora. Tomate, mãe, é quilo. Isso é o que? É molho assim? Assim é molho. Quilo quanto é que é? Estenta. Qual é o tomate estenta nesse caso? Isso é esconder e pesado. E pimentas? 30 centavos. Espera lá, mamã. Isso aqui é teu? 2. Vou começar com isso aqui. Vou levar... Isso é pimenta, né? É pimenta. É cenoura. É cenoura, desculpa. Vou levar duas destas aqui. Sim. Dois cenouras dessas só. Vou levar agora só isto. Se calhar vou levar nela também cebola roxa ou o quê? Vou escolher para comer. Não pesa em cebola? Não tem saco? Não tem saco. Não tem saco. Desperse. É muito. Quero só... Pensei que se tu tivesse mal dá 200, 300. Isso aqui tá quanto? Essas cebola roxa? 50. 150. Então dás-me umas... duas destas. Desse tamanho. Hum... Assim. Hum... Assim são... 100ml, ok? Sim. Pode ser. Não tem uma mais... 30... 30, 70... Desculpa. Não quiser que estroga? Tá calor hoje, né? Tá muito quente. Obrigado. Então aqui tem... Já dei, ok? Tá muito quente. A cebola saiu a... 50, 50, né? Ceste, né? Nem deixo descontos. O Black Friday dele é como afinal. É lá... Agora... É? Já não está saindo. Ah, já não saiu em conta, né? Ah, já não saiu em conta, né? Ok. Vamos ver lá dentro isso. Já puxam para matar 400. Ah, aqui são 900, né? Ok, obrigado. Mamã era 60, né? Ok. Ok. Nem deu descontos, mãe. O Black Friday dele, dele é como, pa? Ah! 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 Alegria. Ah! 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 Isso é limão ou é limão? É lima. Aqui é quanto? Vinte. De dez colas? Dez colas? Dez colas. Dois molhos deste aqui. Quanto? Dois molhos? Descontos. Não tem descontos. Por quê? Não é Black Friday. Dois molhos. Dois molhos. Dois molhos. Dois molhos. Dois molhos. Então são quarenta, né? Ah, tem bacela pelo menos. Valeu. Tchau, tchau mãe. Eu nem comprei nada de ti. Você que me indicou tudo. Essas covas não dá pra fazer? Ou não dá? Só apaguezado, cozido. Pra fazer carrilha não dá? Dá. Dá? Nem carrilha também. Então a gente faz com isso aqui. E essa aqui é só pra couve sul-africana? Sim, é espregulho. É de couve felta. Felta. Azeite guisado. Esse dá pra guisado? Sim. E quando é que dá? Vem de metais. O molho. O molho? Sim. Dez mil e dois então deste. Queria comprar qualquer coisa da mamã. A mamã atendeu aqui. Indicou as outras. Não é? Sim. Obrigada, amigo. De nada. Aqui são... O que? Já tá bonificado aí. Não tem um plástico porque por aqui vai molhar. É isso aí. Essas... Vou também querer aqui isto. Agora vai ter desconto, né? Essas folhas de... 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 Cebola. Né? Vou levar um... Isto qual é o nome? Isso aí é salsão que é aí. Tá bem. Vou levar. Quando é que dá? Vinte mil e dois. Também vou despor. Acho que uma só dá, senão isso estraga-se. De nada. Ué. Nunca me adereço. Mas o quê? Mas o quê? Mas o quê? Ah! Tem diferente de salsa. Não quero esta aqui. Salsa está aí à frente. Essa... Essa é aquela normal. Isso é coentro? Sim. Salsa está aí. Qual a diferença, na verdade? Eu sempre... Tem a diferença porque coentro é muito tiroso no carrinho. Esse é coentro? Não. Está aqui coentro. Então eu quero coentro mesmo. Ok. Aqui é cento mil de caixa. Estante. Essa é a basele de plástico que eu vou pagar aqui. Sim. Então desconto são três mil de caixa do plástico. Ué. Vamos comer ali. Cinco a mano. Olha o que eu já tenho aqui. Então vamos lá. São... Quem é que pagar? Cento mil de caixa. Desconto de três mil de caixa nesse caso do plástico. Obrigado. Sim. Já faz diferença. Abra se não falhar porque aqui tem um outro. Ah é? Não. Não vou falhar. Ele é mais clarinho ou mais escurinho? Ah é? Mãe foi muito simpática. Então não tem como. Obrigada. Hum. Já dá pesar isso? Dá pesar. Não faz jeito. Não, sério. Já está aqui. Como você. Não vai ficar feio. Obrigado. enfants. Não Ofimizio. Não vai fazer agora que a gente não vai ficar assim para passar. Diga, gente. Sim, amor! Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Amém. Aqui onde estão os feijões, dá licença, quero o feijão, não tem aquele lado grande? Grande é esse aí. Esse aqui? Não, é esse aí. É esse aqui? Sim. Espera isso aqui. Grande é esse aí. Uns compridos assim, Nath. Papai, grande é esse, aquele é esse. Hum. Top de uma lata, cada lata está aí dentro, né? Pode me dar. Pode pôr uma lata? Pode pôr uma lata? Grande é esse. Ok. Aí é que eu pensei que deve ser maior ainda. Maior é esse. Pode pôr uma lata de feijão. E ainda vou levar também alho. Quanto? Quanto é que tá alho? Tá 50 e 100. Acho de 50. É de 50. É isso. Hmm? Hum? 50 e 100, um pouco aí. Esse é bacela assim? Hum. Ok. Ok. Vou despoir aqui. Ótimo. Ah, e o de 50. 50. Qual é 50 aqui? Esses cabezas aqui? Ok, são mais ou menos 6 cabezas aqui. Não, não é isso tudo? Está 85 e 30. Obrigado. Quando se fala da bacela significa que é um bônus, né? Porque o comprador te dá mais um bocado. E aqui eu fui me a perceber que eu não estou a respeitar muito a lista ainda. Se calhar estou a distrair um bocado, isso acontece sempre. Mas agora vamos lá para o importante que é o tomate. E a cenoura já está. A cebola também já está. Vamos nos tomates e a maçã. E fechamos com as compras. Vamos lá. Aqui é a parte extra. Aqui sempre aconselho eu vir aqui para o tomate. E na boa. É aqui a banca onde eu sempre compro os tomates. Como é que é diretor? Tudo bem? Tomate? Aqui é 60. E aqui é 60? É 60. Ok. Vamos lá. Aqui eu quero 2 kg de 70. Fech verde e maduro. Uma mistura na verdade. Mas bem maduro já é para o carril. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um minuto. Não é bom me dar isso aí para eu estar a bordo. Os tomates são bem bonitos. Sim. Quero mais ou menos 2 kg. Os tomates são bem bonitos. Isso é nacional ou sul-africano? É nacional. É nacional. Ok. Eu compro muito aqui com vocês. Sabe disso? Tem que ter bacelos hoje. Bacelo ou desconto? Eu quero que eu peguei aqui. Eu peguei aqui. Eu peguei aqui. Eu peguei aqui. Ah, o cotado. Mas aqui sempre fica um puto, né? Sim. Não. 147. 2 kg. Hã? Vou pagar. 147. Tá bom. Desconto. Tem que ser 140. São 2 kg. Desconto. Não é só. Não é só. Agora, é só. Ok. Obrigado. 100. Cais descontos. VULVA. É... 140. 2 kg descontos. 7.5 descontos. Ok. Amararalais. Pai. Um cento. 140. 140. Tá aqui. É. Amaralais. aqui vamos comprar qual é que tá esse bro ok acho que pode dar um quilo da meta já vamos ver tudo isso são bancas das mamães ficam aqui a vender só quero maçã aqui vou procurar daquele corte como é que é para procurar de uma dala que fica aqui onde está que eu vejo hoje não vejo no brado aquele pão onde que está a maçã que bom maçã é essa? é boa, boa doce doce não vejo no brado hum hum ah não me dá uma uma qual é mais dois? qual é melhor? essas não? tá bom dá-me essa mano então tudo isso aqui é mercado cada um manda aqui seu negócio etc deixa eu ver não vou escolheste bem aí? não vou pôr no ar não vou pôr no ar é vende bem deixa vende bem depois eu vou dar feedback é uma caixa nem tipo contas assim são quantas aí no total? são 33 33 maçãs ok ok bacela não vou nem descontaste mano eu compro sempre com vocês aqui valeu onde eu apanho aqui a boca? deixa eu comprar pimenta com chamamag e tal o meu chamamag é? onde é que está? esse é o que eu compro pode expor pode expor pode expor vou escolher por muito prazer vai escolher bonitas né? merece tá calor hoje então levei aqui o pimenta isso aqui é pimenta né? chamamos aqui de pimenta nossa mãe da minha caixa de 100 de 100 mãe, isso está a fazer quanto? de 50 ou 20 não, só um porque isso aqui estraga-se rápido pra nós ok bacela pôs bacela de uma ah pepino é teu ou não? eu também mas não sei quanto é que está a pimenta? é o templo tá só que esses piment são pequenos não tem grana é que é pimenta? é? não você tem que dar guan? sim não tem que pagar guan? é que você tem que pagar guan? 100 de barril eu acho que vou deixar bipino mas eu acho que vou deixar porque estou a ver as matemáticas do dia vamos lá tchau tchau O que você viu aqui? É isso aí Não tem um baldeiro Você é isso aqui? Então vamos ao mesmo tempo Bola de sanduícola Então deixa a ave aí. Como você chama? Descuda, põe lá essa. Sim. Hum? Sim. Todas o quê? Hã? Está na 7ª classe. Ok, põe lá aqui, senhores. Então estão aqui as comprinhas. Quanto é que devo assim? Tem que ser horriendo, né? Já dá. Ok, mais. Valeu. Sempre temos chequeira de ser esse minuto aqui. Quais mais lixo na cheque? Aquele é por lá. Sim. Aí a seguidora da minha página, muito obrigado. Então, queres o quê? Abraço, beijinho. Um prêmio. Tá vendo? Essa cena vai ficar viciante. Tipo, as pessoas já chegam a mim querendo. Não tem como. Sim, mas eu sempre esperava te encontrar. Não, daquela vez que continuava o pé. Eu só vi o vídeo na página. Sim, eu gosto do que estão fazendo. Porque estão ajudando as pessoas também no vídeo. Ok. Também, ajudando as pessoas. Isso é muito bom, né? Quais são as páginas que tu segues? A página do Insta. Segue no Insta? Posso ver? Vou consumar. Tenta lá ver. Valendo 100 Metcars por cada rede social minha. Me apanhaste de surpresa. Hum, valeu. Encontrei uma seguidora. Então, 100... Né? Costuma assistir os vídeos? Sim, eu costumo assistir os vídeos. Ok, interessante. Hum, qual é o vídeo mais impactante que tu gostaste ali? Mais impactante? Hum, que tu gostaste. Foi um vídeo que estava no mercado e tinha uma senhora. Então, o senhor chegou e pediu, acho que pediu um produto e disse que veio trazer o dinheiro. Hum... Aquela senhora aceitou, confio em ti quando voltaste e deixei muito... Ah, tipo, comprei a mercadoria toda. Sim, comprei toda a mercadoria e deixei de ir lá. Ah, então, interessante. Deixe aquela vida, assim, de uma senhora na rua. Sim, de uma senhora, sim. Ah... Tem outro que, às vezes, faz na rua. Deixe... É o quecauejo, assim, fora. Ah, tudo comida. Ok. Então, vamos. Já tens o 100. Já está. Vamos para... Qual outra plataforma? Youtube, segue-se? Não, não. TikTok? Não, não. Só um segundo. Não, não insta, não é verdade? Mas quando você está entrevistado de aqueles governadores e de homem, também Vicky... Não vai perguntar sobre quem, não vai dizer que eu não... Eu te vejo. Sim, sim, sim. Se inscreve aqui no canal. Pô, de zero, estou assim, já ganhá. E aí eu espero. Tchau, obrigada. Pode confirmar aí? Entrou? Sim. Então, tchau, como é? Nome? Adelaide. Adelaide. Obrigada. Tchau, mano. Tchau. Muito obrigada. Valeu. Então, isso aí, né? Tentar fazer alegria de homem. Como é que é, bro? Batata? Quanto é que está aqui? Quanto é que está aqui? Quanto é que está aqui? Quanto é que está? Sim. Quanto é que está aqui? Quanto é que está aqui? Eu? Vou comprar aqui batatinha. Então já chegamos aqui a casa Tenho uma sacola Duas E alguns plásticos O que eu vou fazer aqui Vou desfazer Para vocês verem O que deu para comprar com os 1000 metros de caixa Ou seja R$ 990 E 6 metros de caixa Porque ficamos com droga de 3 metros de caixa E depois também Comprei essa lixa Eram 2kg de lixa Mas não conta naquele orçamento Porque lixa estava a 150 Foi um valor extra que tirei Então eram 2kg Meus filhos vieram a comer e etc Mas já é muita quantidade E não só vou deixar tudo aqui Para vocês poderem ver O que realmente podemos comprar com esse valor aqui no mercado E com os descontos Foi basicamente a compra Com o 1000 metros de caixa Fora o lixo Que mais foram mais 300 metros de caixa Temos aqui A couve A cebola O coentro Uma caixinha das maçãs Um pouquinho da batata Cebola Feijão Feijão preto aqui Mais para baixo Uma lata Limas Alho Tomates Pimenta Então basicamente é isso aí Que deu para fazer Com esse valor Então já vai deixando seu like E diga aí se você gostou desse conteúdo Até o próximo vídeo Foi Inscreva-se no meu canal E ative sininho das notificações Fique atento Até o próximo vídeo